Um escriba perguntou a Jesus, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo é, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como viver este evangelho no dia de hoje? Para ser santo ou santa onde você reside, na idade que você tem, nas exatas condições em que você se encontra, basta fixar estas poucas palavras de Jesus no seu coração e vivê-las com intensidade. Como por um encanto, você veria também seus problemas se resolverem e a alegria tomaria conta de todo o teu ser. Legenda Adriana Zanotto